Olá pessoal, eu sou o Spartanidark, bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve o canal para não perderes nenhuma atualização, muitas virão. Ora, hoje o que é que temos aqui? Hoje temos um jogo que é o Tabletop Race Road Tour. Acho que é assim o nome, depois deixo aí nas descrições o link. E então, o jogo é do estilo do quê? Não sei se vocês se lembram, pelo menos na minha altura, havia um jogo que era o Micro Machines, que se jogava em várias zonas, em cima de mesas, em cima de sanitas, umas coisas assim muito giras, com vários obstáculos, em cima de mesas de snooker também, por exemplo. E este jogo eu vi no Steam e é muito, muito parecido. Eu já fiz aqui, era onde? Era onde? Sleeping Chip? Ok. Eu já fiz aqui alguns, já fiz aqui estes três jogos. De aquelas formas eu vou fazê-los novamente, para vocês poderem ver. Ora, temos aqui, vamos lá. Eu depois já mostro mais sobre o jogo. Só fazer aqui uma corrida para vocês perceberem qual é que é o jogo, ou tentarem se lembrar. Na altura, Micro Machines era um grande jogo. Eu não me lembro se era para a Mega Drive, que eu jogava, ou se era para uma consola mais recente, tipo a Playstation, qualquer coisa assim. Mas vamos lá, ver como é que isto corre. Vamos embora. Ok, para além de... Está quieto. Para além de corridas, obstáculo, temos estas coisinhas que vamos apanhando. Ui, ui, quase que ia lá para fora. E isto é o quê? Bombinhas. Ah, safou, cabrão, rouba-me. Pelo bónus. Temos que apanhar aquelas bolas e... E aqui ele vai nos dando bombas, já me deu o salvo erro de mísseis. Deu-me agora, por exemplo, esta setinha é para speeds. Agora, um míssel. Não me interessa como eu vou imprimar, mas eu vou disparar. Ui, caraças, ia batendo. Uma. Vai bater atenta. Opa, bolas. Já tenho a frente toda a marada, não vais mal. Vou apanhar isto. Aqui isto dá uma bombinha, vamos deixar lá para trás. Pode ser que acerta de alguém? Acertou ou não? Não? Não. Tienes que ter dado um bónus, não. Deu! Ok. E a primeira está feita. Basicamente o jogo é sempre isto. Dá para jogar online também. Quer dizer, online não sei. Eu sei que eu tenho a versão multiplayer. Online não sei. Agora sinceramente não sei. Aqui já vou experimentar a ver se dá. Pronto. Isto é o tipo de pistas. Depois temos... Aquilo é a corrida. Temos esta corrida, Coucharm Drill. Em que temos que procurar no menor tempo possível. Vamos lá ver se eu consigo bater aqui o record. Não sei se fiz... Quer dizer, um bom record deve ter feito que... Tenho as três estrelas. Não sei exatamente quantos. Ora! Pronto. Neste caso aqui estamos no restaurante chinês. Aqui com as mesas cheias de sushi. Ui! Ui! Força! Ora! Vamos a isso. Toma panela e tal. Ui! Carassos! Muita força! Então isso só dá speed? Ah! Boa! Vamos embora! Vira! Ok. Não se passa nada. É um sushi para mim, se faz favor. Um sashimi. Um, 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 um... É um pão isso. Oh cara! Já tem um. Estupido. Oh bolas. Fui para entrar a panela. Panela na frigideira. Acelera-me isso! Como é que está o record? 59? Ui! Ok. Não se passa nada. Bora! Força! É pá! Ainda falta uma volta. Vou bater o record? É pá! Eu vou conduzir bem naquela prova. Ui! 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 Não cais lá abaixo. Seguirmos. Pronto. Temos um reset. E voltamos ao início. Voltamos ao início. Ah! Estou lento! Nossa! Como é que eu fiz aquilo? Ok. À medida que vamos julgando. Vamos ganhando aqui moedinhas. Eu já vos explico para que serve. Só fazer aqui mais o outro modelo. Que é... Ah! O Hotlap. Ok. O Hotlap somos... Estamos os quatro em pista. Acho que são só quatro. Ah! Por acaso não. Ou é? Espera aí. General Parapry Turbos. Choosing the best place. Não me lembro. Mas acho que sim. Acho que quem ficar para o último salta fora. Deixa eu ver se é isso. Não me avou certo. Não. Afinal não. O Hotlap é... Ah! Dezessete segundos. Em noventa segundos temos que conseguir bater o nosso melhor tempo. Vira, 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 vira. Ok. Vamos embora. Vamos embora. Uma bola de snooker. Ui. Caracis. Pá. Aí fizemos dezoito. Não foi o nosso melhor tempo. Nosso melhor tempo foi dezessete. O que é que se passa aí? Vamos embora. Ui. Acelera. Boa. Boa. Apenha isso. Ui. A bola de snooker. Ui. Vamos embora. Ui. Caracis que eu vou lá para baixo. Agora quase conseguimos. Conseguimos? Não. Bolas. Foi por pouco. Vamos embora. Acelera-me isso. Oh, bolas. Pá. Aí no macramachitos eu passava horas a jogar com os meus amigos. Ui. Caracis. Não. Ia caindo. Ia ia. Hora de noventa segundos. Ainda dá para fazer para ir mais duas voltas. Vamos embora. Caracis que eu estou a fazer esta curva tão larga. Vem a miss. Dá-lhe um speed. Vira, 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 rodada. Ok. Bora, 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 bora. Vá, bolas. Não conseguimos bater o nosso próprio record. Vamos embora. Larga o speed. Isso. Isso nada. Pimba que a cabeça aí. Oh, o que é isto? Oh, bolas. Pronto. Não faz mal. Já tínhamos ali um record. Ok. Tudo bem. Vamos chegar em frente. É dinheirinho. Dinheirinho que é bom. Ok. Dinheirinho. Para que serve o dinheirinho? A gente vai aqui à nossa garagem. E depois temos aqui, para além dos carros, que podemos comprar, temos aqui vários. Podemos fazer upgrades aqui ao nosso carro. Como estão a ver, o meu já está todo equipado. Mas, para além disso, podemos colocar aqui vários tipos de jantos. Este ajuda-nos aqui a fazer o drift. Este dá-nos mais dinheiro. É dinheiro, não é? Já, quando acertamos nos gays, dá-nos mais guita. É pá, 30 mil. Ok. Para nos defender quase todas as armadilhas. Isto é fixe. Mas, isto é 40 mil, poça. Isto formos contra os gays, conseguimos lidar com os peitos. 100 mil. O que é isto? Oh, podemos saltar. É isso? Boeing wheels. Deve ser. É 60 mil. Peace bomb wheels. Peace bomb wheels. Desarm. They open to destroy all weapons in the play. Oh, fixe. Conseguimos desarmar as armadilhas. Muito bem. Depois temos cores também. Muitas cores aqui. Pente. Eita, tudo preto. Oh, 10 mil. Não tenho 10 mil. Ok. Pronto. Muito bem. Então eu vou fazer agora aqui esta que ainda não fiz. Calcula que seja como a primeira. Ok. Pick up allowed. Vamos lá ver para onde é que vamos agora. Combat race. Ok. Full grid, humana, weapon's arm, lock and load. Take your time to work out the best. Muito bem. Agora estamos onde? Agora numa oficina. Vamos aí, senhor. Go, 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 go. Opa, opa. Ui, ui. Já estou fazendo isso nada. Ih, tantas velas. Oh, caralho. Estão curvas. Ah, cabrão. Rouba-me o bondo. Ah, ia me dando-te ali com a bolinha. Sai da frente. Deixa passar. Eu levo-me já isto tudo à frente. Ui, o que é que é? Oh, esqueci-me do que é que era. Haha. So tight. Ah, esta é pequenina, pá. É, pá, um missal. Grande tanga. Estou imprimando, não conta, pá. Não interessa ver nada. Vamos atirar, trocar aqui. Agora uma bombinha, uma bombinha. Ai, uma bomba. Acertámos, não? Não. Aparentemente não. Não nos deu aqui os pontos. Quando acertamos alguém, recebemos a... Epa, o que é isto? Tem um raio agora. Este item ainda não tinha saído. Esta merda. O que é que posso? Oh. Fiz, fiz, fiz. Está bem. Era mais fixe se tivesse alguém ao pé de mim, não era? Isso é que era. Vida. Ora. Outro raio. Não tenho ninguém, pá. Ao pé de mim. Eles são uns fracotes. Ok, ok. Como é que eles andam? Onde estão lá para trás? Boa. Boa, 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 boa. Muito bem. Conseguimos aqui mais uma. No Micro Machines, naquele que eu jogava há 20 anos. Por aí. A visão não era tão perto do carro. Era visto de cima. Mas mesmo assim era muito deficiente. O jogo era muito fixe. Então, desbloqueamos aqui mais qualquer coisa. Temos aqui um novo. Aliás, são dois novos. Um, dois novos. O que é isto? Outro lado. Open and open. Open and pickups allowed. Ok, só temos de correr em 90 segundos. Ok, em 90 segundos temos que conseguir o nosso... Então, mas já não tínhamos feito um destes. Mas não era a imagem, não era mesmo. Conseguir o nosso melhor tempo. Vamos lá ver. E um carrinho destes é que era, pá. Acho que também há a venda, mas são tipo 100 mil ou 200 mil. Uma cena assim. VAM! Ui. Ai, que giro. Não sabia o que isto estava a fazer também. Ok. Iiii. Ui. Latas. Bora, 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 bora. Ui, graças. Estamos trazendo uma mesa. Ok, acelera, acelera. Boa. Quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, quanto tempo, 15. Muito bem. Bora. 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 Basta, conta que isto é o Gran Turismo. Aqui. Vai vira, vira. Boa. Boa, 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 boa. Ih, quase conseguimos bater novamente o record. Boa, boa, vai. Oh, graças. Lá se for o curso de gelo. Ok. Aqui, dá-lhe o speed. Acelera aí. Boa, boa, boa. Ah, não. Bolas, pá. Acabamos bater ali feitos estúpidos. Caraca, agora não conseguimos apanhar nenhum speed. Sai, o pãozinho. Sai, pãozinho. Isso, poteína. Ah, já não dá para mais. Ok, conseguimos bater ali o record. 16 segundos. Não foi muito abaixo, mas deu para os gastos. E já temos 12 mil. 2 mil pretinhas. Ok, e o que é isto? 20 other races to the finish line. No power-ups, that's all. Just two driving skills. Racing clear. Então, o que? Tem que chegar sem primeira com as outras. Não pisque-dos. Just drive, 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 drive. Supreme racing skills course. Ok, vamos lá ver o que é isto. Go! Andrara. Corta-mato! Opa, não há nada agora. Oomo! Carala! Pararararararara! Ok. Oi! Filho da mãe. Então, não há nada. Só temos aí que... Oh, filho da... A mulher bonita! Ok. Vira, vira aí no ar. Muito bem. Epá, mas é o que é o Furby? Fazer andar tão rápido, pá. Epá, só temos o que? Mais duas voltas? Sai da frente! Ui, que cora se vira para o lado errado. Não! Toma. Sai, larga-me! Isto é meu! Vitória é minha, irmão. Volta-tão, ai, que era essas? Vem lá, vem lá. Oi! Jump! Oh, ai, boa, boa, boa. E, caras, acelera, acelera, vai. Não cai, isso. Não cai, isso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Faz a cura, faz a... Ai, caras, não, 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 não. Como é que eu vejo atrás? Ah, não precisa. Hehehe. Vamos, estou bem. Queremos ganhar, pá. Muito bem. Agora temos o que? Eu não sei o que é que é o no final. É uma arma. O que é isto? Ah, troféu! Boa! Championship Final. Ok. O que é que isto nos dá? 5 voltas, temos combate... Ih, caraças! Podemos apanhar aquilo tudo? E 7500 logo a vitória. Muito bem, vamos lá, vamos lá. 5500, muito dinheirinho. Não tarda nada conseguimos comprar uma bomba destas. Quer dizer, se ainda temos para aí 12 mil, não é? Olha, vai dar assim. Tum, tum, tum. Go! Vamos embora! Sai da frente! Filho da mãe! Deixa-se logo à frente. Olha, este tempo isto é aquela que estávamos a fazer há bocado. Uma bombinha aí para mim. Ha! Oh, carasso! Não, larga-me! O que é que eu me pôs? Oh, filho da mãe, pá. Tirou-me com água ou... O que é que foi? A bola de snooker! Opa! 2! Bolas! Não peguei nada, pá! Boa, boa! Boa nada! Estamos em último na mesma! Ok, hoje é em último na... Uh, tóxico! O que é que eu faço isto? Espera aí, vai. Deixa-me ir para o pé dele. Não vai ser daquelas coisas de... Oh, foi para trás! Ah, bem dá sim! Está bem, está bem! Já percebi! Ah, mais a onda, o Ferbio! Ah, quieto! Ah, quieto! Olha, neve! Neve! O que é que eu faço à neve? Ele deve ser para trás novamente. Ah, precisa-me dar a penha neste gajo. Ah, vou ter que lançar isto. Oh, ha, ha, ha! Isso! Ok, a final era para a verenda. Eu pensei que era tipo uma... Fazer... Oh, cabrão! Atirou-me com qualquer coisa. Então, dá! Ui! Põe-da a verenda dele! Põe-da a verenda dele! Oh, carasso! Ainda falta uma volta! Pensei que já era. Só ia festejar. Oh, boa, boa! Grande curva! Grande curva! Ah, anda! Queres passar? Anda cá! Toma, estúpido! Ha! Campeones! Muito bem! Oh! Olha a filha da mãe! Ainda me atirou com uma setinha. Sete a mele! Vamos lá em primeiro! Poderosíssimo! Poderosíssimo! Muito bom! Ok! Toma, mas isto é outra vez? Oh, graças! Eu pensei... Tom... Ah, isto não deve ser só uma. Por isso é que eu ganhei 15 pontos. Teste a mele! Jus! Jus! Ui, demasiado jus! Ah, demasiado jus! Oh, vira aí! Aproveita a parede! Muito bem! Muito bem jogado! Oh, oh, preto! Está da frente! Oh, negro! És o quê? És o... O kit? O kit era tudo preto, não era? Acho que sim. Tchá! 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 Graças, pá! Estou a ficar para trás! Não pode ser! Vira! Uma! Aqui! Oh, cabrão! Deu uma cacetada! Vai, 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 vai! Oh, oh, não! Batuteiro! Batuteiro! Toma! Ha, ha, ha! Oh! Este é daquilo. Aquele tem mira. Um dos mísseis não vale nada. Este dispara aqui não faz nada. Ah, vou guardar este que este é importante. Se os gajos me forem a passar, eu desloco o leite com os raios. Vou guardar este até ao fim. Oh, graças. Oi, oi. Não está-se a aproximar. Está a desaparecer ali. Supostamente vai aparecer no ecrano, é? Estou de olho em ti, é? Estou de olho em ti. Como é que... Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Mais um. Muito bem. Cai sai. 7 mil. 15 pontos. Mais 15 pontos. Boa. Falta uma. Falta uma prova. Championship finale! Ok. Aquilo é o quê? Um Fox Rust? Faz-se ideia. Ok. Estamos no piquenique novamente. Ah, não. Estamos num yate. Aqui na mesa de um yate. Muito bem. Dá-lhe aí. Aquilo a sound. Oh, caralho. Vocês varam as bolinhas todas. Eu aproveito aqui. Oh, filho da mãe, pá. E por home. Olha o... Ah, Toninho de um raio, pá. Isso, isso. Fiquem aí todos parados. À minha espera. Mas afinal, quantos somos agora? Uma cagada delas. Um chato por aí. Veneno. Vou ajudar com o veneno. Vai aí para trás o veneno. O ácido. Ha, ha. Olha. Ai, 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 ai. Esperem, esperem, esperem. Para mim. Vá. Olha, olha. Isso, isso. Destruam-se todos. E deixem-me passar. Acá. Oh, cabrão. Tira o muro. Ah, toma. Ah. Vamos embora. Vamos embora. Oh, caralho. Isto não me serve nada se eu vou à frente. Vamos embora. Vá. Ai, tem barato aqui. Onde é que vocês vêm? Oh, porcaria. Mal curva. Vamos, vamos. Vamos, siga, siga, siga que eles vêm lá. Eles vêm lá. Ah, mas vêm lá longe, não é? Já está. Ha, ha. Oh, caraças. Ainda não é agora, pá. Vou-lhe estar festejar antes do tempo, hein? Vou-lhe estar festejar para os despertes. Isto só acaba quando o árbitro apitar. Já está. Agora é que já está. Agora é que já está. Toma. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. 400. Oh, 400 euritos, pá. Ok. 15. Já acabamos todos. Ficamos em primeiro. Claro que sim. O que é isto? Ha, ha. Ai, tudo para o lixo, pá. Eu estou aqui em primeiro lugar. Espetáculo. Estás ao contrário, mano. Ok. Você já está direito. Muito bem. Ganhamos aqui uma vela de ouro. E muita guita. Já temos 25. A new championship unblock. Oh, blah, blah, blah. Congregados, flores. Você não pode ter nenhum campeão de carros. A new championship unblock. 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 Challenge. Challenge. Agora, o que é que deixa eu só ver aqui quanto é que custa. Ah, temos uns DLC. Eu ainda não comprei. Só comprei essa parte. Mas também são baratos. 4 euros. 5 euros. Tropical Ice Pack. E Super Charger. Ah, bem. Eu penso nisso um dia. Agora, a garagem. Eu queria ver quanto é que custa os outros carros. Experts 140 mil para um Ferrari ou Fox Rari. Fox Rari. Ok, isto é um o que? Vulcano. Um MC Andy Poole. Está bem. Deve ser um McLaren. Um Zong. Ah. Não faço ideia. Então, mas temos um suposto McLaren. Suposto Porsche. Ah, não. Espera aí. Pelo menos o símbolo ali à frente parece um Nissan. E este do Ferrari. Ok. Ixi. 215 mil euros. Ou 15 mil. O que é aquilo? Ah, não sei o que é. Aquilo não tem sim. 15 mil moedas de ouro. Pronto. E aqui? Aqui já é mais qualquer coisa boa. Mas deixa-me ver em termos de estatísticas. Ora, 2, 2, 1, 1. Ok. E aqui? Como é que tu tens? Deves ter tudo no máximo. Olha, por acaso, não. Ah, mas espera. Tê-lhe uma carrada de atualizações para fazer. Boa. Isso deve andar como alcarazes. Está bem. Bem, pessoal. E o jogo é basicamente isto. Espero que estejam a gostar. Comparei o jogo. O jogo... Eu comparei no G2A. Ficou-me em promoção... 3 euros. Qualquer coisa assim. Eu depois deixei o link em baixo também para vocês poderem ir lá ver. Espero que estejam a gostar. Continuem a darem os vossos likes. Subscrevam ao canal para não perder as próximas atualizações. E é isso. Quanto a vocês... Beijos no próximo vídeo. Tchau.